Se algum dia você se sentir burro, lembre-se que talvez você não seja tão burro quanto esses dois sujeitos presos em Gwyneth County, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Os dois imbecis roubaram cerca de 8 mil dólares em peças pra PC Gamer de uma loja, e o seu carro de fuga era um Tesla Model X. Só que esses dois burros esqueceram de recarregar a bateria do carro antes de sair pra roubar, e tiveram que parar numa estação de recarga a 15 minutos de onde aconteceu o crime. A polícia simplesmente flagrou os caras esperando a bateria ser carregada, e não só isso. Eles estavam com todos os produtos roubados no banco de trás, e ainda estavam portando maconha e armas no carro. Obviamente eles foram presos e tomara que apodreçam lá. Mas aí fica a lição, até passar um criminoso de merda, você tem que ter o mínimo de inteligência e preparo, e um carro movido a gasolina, não pilhas.